Sonabo, se eu ir na União Eletrônica e botar em você, você vai ficar feliz? Claro que eu vou! Então é só enfiar o dedo no seu botão que você fica feliz, né? Sonabo, você sabe qual a diferença entre um supositório e um abacaxi? Supositório? Sei não! Então toma cuidado com o que você vai enfiar na sua bunda! Que bunda! Que f***! Ô, cabelete aí! Vamos, vamos! Virubira! Pode fazer essa pergunta? Sabia que hoje é dia do corno? Não, não sabia não! É claro que o corno é a última a saber! Sonabo, você gosta de mulher com corpão de violão? Não gosto não! Pega seu corpo aí, igual um violão aí! Um buraco na frente e uma tábua atrás! Vitor, vitor, vitor! Acho que é porque você não sabe tocar! Vitor, 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 vitor! Vitor, vitor, vitor! Ah, já esqueceu, né? Vitor!